Words a la carte, tagou-me para fazer esta tag que se chama Tag, Deus do Olimpo. E sem mais demoras, vamos a isso. Zeus, Deus do céu e da trovoada, o rei dos deuses, livro preferido. Tenho vários, e tenho um problema com estas tags, é que querem sempre apenas e só um livro, e eu às vezes quero mostrar 20. Mas hoje, para os efeitos da coisa, vou mostrar, pequenas um, e é O Filho das Sombras, da Juliette Marelia, que é um dos meus livros favoritos de sempre. Faz parte da série Seven Waters, e eu recomendo essa série, em particular este livro, mas leem-me também A Filha da Floresta, que entretanto já vai aparecer aí. Poseidon, Rei dos Mares e dos Tremores de Terra. Um livro que te afogou em sentimentos. Eu vou falar do último que me fez sentir isso, ou um dos últimos que me fez sentir isso. E é aqui, A Balada do Café Triste, da Carson McCullers, ou em inglês, The Ballad of the Sad Café. É aquele livro que eu já disse em vários vídeos, que pegou no meu coração, arrancou, machucou e depois deitou fora. Leia o Carson McCullers, que ela tem tendência para fazer isso, não em todos os livros, mas quase em todos. Leia o Carson McCullers. Hades, Deus do Submundo e dos Mortos, livro preferido com enredo obscuro. Podem ser vários. Por acaso, até por dizer este que vocês estão a ver aí na imagem, mas não é. Hyperion, do Dan Simmons. Porquê que eu tenho marcações? Isto é quando começa cada uma das personagens a contar a sua história. Vocês não veem quantos é que são, mas ainda são alguns. É isto. Hyperion é fantástico. Hyperion é muito bom para quem gosta de ficção científica e gosta de horror. E leiam Dan Simmons, em particular, o Hyperion. Não é, Sofia? Toda a gente está a ler o Hyperion. Não. Eu ainda não li o livro seguinte. Ainda não terminei de ler o livro seguinte, que é o The Fall of Hyperion. E, Sofia, há dois ou três meses que está a esperar que eu termine o livro. Nice. Era deusa da família e do casamento. O casal ficcional mais querido. Bom, na verdade, para mim, podia ser quase qualquer casal que tenha sido escrito pela Juliette Marillian. Mas eu vou deixar aqueles que, dos aqueles que eu gosto mais, aqueles que eu estou mesmo a câncer. Eu troquei. É fovinho. Que é o Red and Sorcha, da Juliette Marillian. Do livro A Filha da Floresta. O primeiro livro da série Seven Waters. Vou pôr-lhes-te para aqui. Ora, de seguida, temos Atena. Deusa da Sabedoria e da Estratégia Militar. Saga com a melhor construção do mundo. E eu vou dizer duas. Porque, para mim, qualquer uma delas... Isto está-me a gravar, ver aqui. Sempre para este livro. Mas, bom. Vou dizer duas. Senhor dos Anéis do Tolkien, porque aquilo que ele criou neste mundo é fantástico. Mas, à medida que eu vou lendo mais e vou descobrindo algumas das inspirações... Não estou a minorizar aquilo que o Tolkien fez. Aquilo que ele fez é genial. Ele estava um bocadinho obcecado demais, se calhar, em ir ao passado, principalmente da história do Senhor dos Anéis, que faz com que este mundo tenha sido bastante rico. Honestamente, eu fico mais a me perguntar... E depois? E depois do Senhor dos Anéis? Não o antes, mas... E depois? O que é que acontece depois? O que é que acontece depois? O que é que acontece mais? Ele não chegou a isso. E outro que eu acho que também, cada vez que leio mais da série, que é a série The Squirrel, do Terry Pratchett, acho que ele fez... Ele fez não, ele criou um mundo espetacular, extremamente rico. Muito igual ao nosso e muito diferente ao mesmo tempo. Mas, são mais as pontes que nós encontramos entre o The Squirrel e o nosso dia-a-dia do que se calhar, a partir de achamos que vai acontecer. Afrodite, Deusa do Amor e da Beleza, capa mais bonita. Uma das capas mais bonitas das minhas estantes. Eu acho que também já fiz uma tag em que só mostro capas. Se eu me lembrar, vou deixar links para estas coisas todas. Este, The Heart of Hobbit, by J.R.R. Tolkien. Esta ilustração é do Tolkien. Esta ilustração, fantástica. Todas as ilustrações que o... Vamos ver se eu consigo tirar o livro de cá dentro. Todas as ilustrações que o Tolkien fez para o Hobbit são fantásticas. Portanto, isto é o livro que lê... Au, tem muito a lar. Todas estas ilustrações são fantásticas. Eu queria mostrar-vos mais uma. Como, por exemplo, esta. O problema é... Porquê é que uma parte dos livros que vocês veem aí do The Hobbit não tem estas ilustrações? Porque o Tolkien estava muito à frente e este tipo de ilustrações era impossível... Estou a arrumar isto mal. Era impossível de reproduzir na época em que o livro foi inicialmente publicado. Portanto, é uma pena. Adorava que o Senhor dos Neus também tivesse ilustrações destes anos. Mas lá está. O homem ou escrevia ou fazia os desenhos. Não dava para fazer tudo porque linda por cima dava aulas. Ares, Deus da Guerra. Livro mais violento que já li. Tenho dois que considero os mais violentos que já li. Um deles faz parte de uma série favorita que é... Que é o Red Dragon do Thomas Harris. Que é o primeiro livro, talvez, do Hannibal Lecter. É particularmente violento. Qualquer um dos livros desta série. Mas que eu gosto bastante. Tanto dos livros como 10 adaptações para cinema. E o outro é aqui o The Crow Girl. Do dupla Eric Axel Sund. É muito marado este livro. Se tiverem estômago, leiam. É muito bom. Ele está publicado em português em três partes. Como é... Penso que é suposto ser assim. Depois. É sexto. O Deus dos Ferreiros e do Fogo. Uma personagem quente e merecedora de desmaios. Bom. Qualquer personagem desta série da Sherilyn Canyon. A série chama-se The Dark Hunters. São personagens quentes e merecedoras de desmaios. Esta em particular, o Ekron, eu ainda não li. Mas já o vi noutro... Já o conheci noutros livros da série. Portanto, é mesmo uma que cumpre os requisitos aqui desta categoria. Uma outra, talvez seja uma outra série. Neste caso, uma tetralogia. A tetralogia da Baía de Chisapique. Eu não sei se é bem que se diz. E não fui ver. Chega-me a mim. Que estava publicada em português. O primeiro livro é O Levado Pelo Mar. Da Nora Roberts. É particularmente uma tetralogia que eu gosto bastante. Da Nora Roberts. Porque todas as personagens que aparecem neste... As personagens principais são personagens masculinas. Primeiro ponto número 1. Ponto número 2. São personagens que foram abusadas quando eram crianças. Portanto, têm traumas profundos. E, além disso tudo, pronto. É um romance fofinho da Nora Roberts. Portanto, mas têm algumas temáticas bastante fortes. Mas é das séries que eu mais gosto. Da autora. Artemisa, deusa da caça e da virgindade. A heroína preferida de todo, sempre. Eu aqui poderia falar de... Todas as séries da Juliette Marillie. Ou quase todas as personagens femininas da Juliette Marillie. Mas eu vou destacar apenas algumas. A Lydon, do Filho das Sombras. A Lydon, do Poço das Sombras. Este é o terceiro livro das Crónicas de Bridei. E tem uma das minhas personagens preferidas, criadas pela Juliette Marillie, que é o Fowland. Mas a Ailey é um badass, completamente. Também passou pelas passas do Algarve. E passa ao longo deste livro. O Segredo da Sibel, da personagem Paula. E a Nessa, que aparece no Filho de Thor, Saga das Ilhas Brilhantes, que é uma duologia. Também podia falar na Craid, que é a filha da Nessa. Mas eu decidi falar apenas na Nessa. Já ia dizer spoilers. Spoilers. Não, spoilers não era uma falda. Apolo, Deus do Sol e da Cura. Uma sequela que redimiu uma saga. Não tenho nada para dizer. Portanto, seguimos para o próximo. Hermes. Deus dos ladrões e do comércio. O livro com a melhor mensagem. Portanto, esta pergunta é uma pergunta sacana. Porque depende sempre daquilo que nós queremos transmitir. Mas, eu vou recomendar. O Words Are My Matter, de Ursula K. Le Guin. Porque é um livro que fala de literatura. Literatura de género. E fala do papel de mulher. Portanto, tem coisas que podem vestir várias pessoas. De seguida, Demeter. Deusa da fertilidade e da agricultura. Melhor bookish setting. Eu podia responder o Senhor dos Anéis. Mas, na verdade, eu vou responder é Terra-mar, da Ursula K. Le Guin. Gosto imenso do mundo. Que a autora criou. Terra-mar. Deixa eu assistir em mapa. Eu acho que tem. Isto é Terra-mar. E é literalmente um arquipélago com variadas ilhas. Está genial. Existe uma diversidade muito grande das ilhas. Que nós, ao lendo os quatro livros, não conhecemos tudo. Se lerem os contos, conhecem um bocadinho mais. E falta-me ler o último livro. Que é para, então, isto. Rebentar a escala toda. É absolutamente fantástico. Última pergunta. Dionísio, Deus do Vinho e da Celebração. O livro mais antecipado. Eu tenho três livros que são bastante antecipados. Que deverão sair este ano. Se não houver agora atrasos por culpa destas coisas todas que andam a acontecer. Um deles é o próximo livro de Juliette Morelia. Que é A Dance with Fate. Que sairá em setembro. E é a continuação do livro que saiu o ano passado. É uma nova série. É o segundo livro de uma trilogia que começou o ano passado. Em maio sai um livro de Stephen King. Que é o If It Bleed. É um livro que tem quatro novelas do autor. Eu costumo gostar bastante das novelas dele. Vamos ver como é que estas são. E por último é o Peace Talks do Jim Butcher. Que é um livro de fantasia. Faz parte de uma série que eu ando a ler já há bastante tempo. É o décimo sexto livro. Da série Dresden Files. Que se vocês gostam de audiobooks. É uma ótima série para ler em audiobook. Eu vou tagar quem? Eu tinha escrito quem é que ia tagar. Não. Não escrevi quem é que vou tagar. Olha, eu vou fazer como noutras tags. Eu vou deixar na primeira linha ou na segunda linha da descrição quem é que taguei para fazer esta tag. Tenho que ir ver quem é que já fez e quem é que não fez. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.